Então, crianças, tá na hora de dormir. Tá na hora de ser encheada, tá só, Olhuda. Ó, nada de briga, gente, já é duas horas da manhã. A gente ficou até muito tarde vendo o filme, tá na hora de dormir. Olhuda. Olhuda. Ó, presta atenção na mamãe se vocês não quiserem ficar de castigo de novo. Não, não, mamãe, fala. É, vocês não querem ficar de castigo de novo, né? Então, obedeçam a mamãe. Porque, ó, eu vou dar um prêmio pra quem se comportar melhor, tá? É isso. É, o prêmio eu não vou contar agora. Vocês só vão saber quem se comportar melhor. Não, mas eu tô fazendo um cálculo aqui, ó. Deixa eu ver. Até amanhã. Porque agora você tem que obedecer a mamãe e dormir. Vamos lá, vamos que a mamãe vai botar você que está dormindo. Ih, ó. Eu acho que quem está perdendo ponto é o Júnior Júnior, que está provocando a irmã aqui. Não, eu falei que a minha irmã era linda, né, irmã? Tá perdendo ponto. Irmã, você é a minha irmã do mundo, tá, irmã? Você é linda. Isso, muito bom. Ganhou ponto também. Isso aí. Então, vamos lá. Mamãe vai cantar a musiquinha. Que musiquinha que vocês querem? Pra lá, lá. Boi, boi, boi. Vamos lá. Boi, boi, boi. Não, o boi vai pegar a gente, não, mãe. Eu quero é... Bata-dia frita, bata-dia frita, bata-dia frita, bata-dia frita. Bata-dia frita, tá maluca? Não, Nanina, não. Isso aí não é música de dormir. Ó, vamos pensar. Brilha, brilha, brilha e estrelinha. Quero ver você. Ó, que tal uma historinha pra vocês dormirem? É pra dormir, deita. Todo mundo deita aí quietinho, no berço. Mãe, mãe, mãe. É que eu tava pensando aqui, ó. Você tem que contar então uma história de ação. Tem bastante guerreiros, espadas, laser e um monte de coisa normal. Entendi. Então tá, vou contar a história. Vai, vai, vai. Era uma vez... Duas crianças... Pequenininhas, assim, da idade de vocês. É, foi eu, foi eu. É, que não dormiram. Elas ficaram fazendo bagunça e não obedeciam a mãe delas. É, aí o homem do saco não sabe não. Você não sabe a história. Você nunca ouviu? O homem do saco passou e colocou as crianças dentro do saco. Créado, créado. Ai, papai noel. E aí elas resolveram dormir, né? Pro homem do saco não pegar elas. Papai noel. Era o papai noel. É, não era o papai noel não. Não era o papai noel não. Era um homem do saco muito malvado. Que pega as crianças que ficam acordadas de madrugada. Mãe, me dá um beijinho de boa noite. Eu não quero mais continuar essa história. Eu tô com medo e quero dormir. Ah, então vocês vão dormir? Então tá. Ah, beijinho, beijinho. Um beijinho pra vocês também. Boa noite, criança. Boa noite, mãe. Eu te amo. Boa noite. Também amo vocês. Boa noite. Boa noite, irmã. Mais vida do mundo que eu tenho. Ai, que orgulho dessas crianças. Agora chegou a hora. Deu descansar um pouquinho. Porque não adianta botar essas crianças pra dormir. Nem com história boazinha. Nem com história malvada. Que os dois são as crianças mais bagunceiras que eu já vi. Mas eu acho que dessa vez funcionou. Pelo menos eles vão ficar quietinhos. E eu vou poder descansar. Ai, ufa. Ué, o que aconteceu? Por que que eu acordei? Irmã? Irmã? Não, e o que que foi, irmã? Levanta, eu acordei assustado. É, eu vou poder ler mesmo. Ah, me ajuda, irmã. Me ajuda, irmã. Por quê? Por favor. Por favor, aí eu te... Aqui, ó. Ai, tá. Tá, tá bom. Que eu e você aproveitássemos que a mamãe tá dormindo. E a gente fosse lá na piscina. Vamos, vamos, vamos. Tama vã de piscina. Tama vã de piscina. Mas não é essa piscininha aqui não. Essa piscina aqui é muito velha e feia. Tama vã de piscina, tama vã de piscina, tama vã de piscina. Empurrou. 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 Assim. Você que é chata, tá? Você que é chata. Sabia que o Juninho falou pra mim na uma creche que não é pra me namorar pra você porque você só quer atenção. E você tem inveja do meu chapéuzinho. Você tem. Você tem inveja do meu chapéuzinho, só porque você não tem um. Você pode comprar um, você não pode comprar chapéu, né? É porque a minha mamãe fala que vai nascer ainda, mas eu já tenho três fiozinhos aqui, tá? Sua chapa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não vou deixar, não. Não vou. Não vou deixar ver. E outra coisa, e te digo mais, se você quiser, eu te dou uma passagem de ida pra China, você tá sem volta. Ah é? Se eu tenho dinheiro, quem queira? Se eu tenho dinheiro, quem quer dinheiro? Eu gosto do dinheiro escondido bem aqui numa esconderijo que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem dinheiro aqui, chapa. Ué, peraí. Eu achei um balde. Ué, cadê meu dinhinho? Irmão, irmão, quer esse dinheiro, quer esse dinheiro? Eita. Peraí, eu tenho uma ideia. Eu também tive. Qual ideia que você teve? Ô, ô, ô. Pensa. O que que a gente faz uma piscina? É bem apreviçado. Eu ia falar isso agora. A gente podia fazer uma piscina lá no nosso quarto. Daí a gente, a gente não ia ficar de castigo. Porque... E a mamãe fala assim, ó. Por que que vocês saíram do quarto? A gente fala assim, ó. A gente não saiu. A gente tá dentro da piscina do quarto. Né? É verdade, verdade. Mas é. Vamos pegar aqui, ó. Pega, pega um balde aí também. E já pega água. Eu vou pegar, tá aí, tá aí. Pá, pá. E a mamãe, eu tenho uma ideia. Oi, ei, ei. A minha ideia é o seguinte. A gente vai fazer um desafio agora. Ah. Quem conseguir colocar mais água aqui dentro de casa, ganha. Tá bom. Vai. 2, 3 e valeu. Vem, 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 vem. Eu já tô comenta a piscina de uma vez só. Ah, eu já tô colocando na cozinha já. Eu vou colocar sabe onde agora? Na escada. Eu tô louca, a gente tá com a cozinha inteira. Vou colocar aqui no banheiro também. Ah, eu tô colocando uma de água aqui. Ó, eu já compretei a cozinha inteira. Já deu uma sorte. Eu sou o peixinho. A gente pode tirar peixe aqui na cozinha agora. Ó, agora eu vou colocar no segundo lugar também. Nossa, que barulho é esse, hein? Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, nossa, que barulheira é essa? Meu Deus, o que aconteceu com essa casa? Crianças? Crianças? Ah, não. Não é possível. Crianças! Meu Deus do céu, o que aconteceu com a minha casa? Tá tudo molhado. Júlia, Júlia! Cadê vocês? Ai, meu Deus. Respondam! Crianças. Irmã! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Cadê vocês? Ai, meu Deus do céu, vocês estão... Ai, eu tô... Ai. Tô chegando no quarto... Nossa senhora, não dá nem pra chegar aí. Eu não tô conseguindo... Ai, meu Deus do céu, tem muita água. Que isso? Intimine Júlia, o que você tá fazendo aqui, hein? É... Mãe... Mãe, é... Eu quero estar, minha mãe! Calma aí que eu tô chegando. Cheguei! Que isso? Que palhaçade... Que palhaçade... Timine Júlia, o que que aconteceu? Vocês inundaram a casa! Júlia Júlia... O que que aconteceu? O Júlia Júlia... O Júlia Júlia... Olha o cílico, né? Júlia Júlia Júlia. Tu tá com essa cara lavada pra mim, se achar mesmo que eu sei que você tava dormindo. Que eu acho que você tá dormindo. Mãe... Eu tava dormindo e eu sonhei que a casa tava sendo inundada. Eu acho que isso é coisa dela, viu? Tira ponto dela e dá pra mim. Mãe... Olha... É o seguinte... Quer saber de uma coisa? Nenhum dos dois vai ganhar a surpresa. Vocês estão todos eliminados. Mamãe! 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 Por que que eu tô tirando o ponto de missa que eu não fiz nada? Ah... Então se eu olhar na câmera você não vai ter feito nada, Júlia Júlia? Tá bom, mamãe! Foi ela só! Ah! Não! Tô brincando, tô brincando, mamãe! Ó! Você falou que tá com a nossa verdade e não vai tirar o ponto mesmo. Eu ajudei ela, mas foi porque ela foi toda ideia dela, mamãe! Eu não ia deixar você no negativo, isso sim. Os dois estão de castigo e vocês vão me ajudar a secar essa casa. Meu Deus do céu! Ai, ai, viu? Vocês são muito babunceiros! Obrigada, meu bebê!